Nesta reta final das eleições municipais, o presidente Lula não deve participar de campanha para a Prefeitura de São Paulo. Conta, Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, agora é oficial, o presidente Lula não vai participar deste segundo turno da eleição em São Paulo. Ele não fará mais nenhum ato de campanha ao lado de Guilherme Boulos. Agora, muita gente diz, ou melhor, a justificativa oficial é de que Lula não vai participar por ordens médicas. Vamos recordar aqui, levou um tombo no Palácio da Alvorada, levou cinco pontos na cabeça e por isso ficou em casa de molho sob observação durante alguns dias. Mas já está definido que há outros motivos aí para Lula não participar desta reta final aí de segundo turno ao lado de Boulos. É que o candidato do PSOL tenta agora se aproximar do eleitorado de Pablo Marçal. É isso mesmo, ele tenta ali obter alguns votos desse candidato que não foi para o segundo turno, Marçal ficou fora do segundo turno. E a maioria do eleitorado dele já optou pelo atual prefeito Ricardo Nunes Boulos. Quer ver se pega aí uma lasquinha do eleitorado de Marçal. E para isso fica muito difícil conseguir atingir esse objetivo se ele ficar com o presidente Lula. Portanto, para que ele consiga obter esse eleitorado, ele tem que ficar um pouco distante do presidente. É isso que ele vai fazer nessa reta final agora da eleição municipal paulistana. Nós vamos acompanhar toda essa movimentação aí no dia da eleição. E contamos tudo para você aqui na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.